Olá pessoal, eu sou o clima, desculpa se eu to com essas vasculpete, então pessoal, não me joem pessoal, que eu joem assim, minha mãe ta falando aqui com o meu filho, sim maminha, ai, 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 É... Vai lá, você tem... Vitor, que é de São Paulo, valendo 950 reais uma litra, amor Reclata em... Em... Na primeira, na segunda, na terceira... Boa sorte, Vitor, vai lá e roda Que tia, amor Dois mil, 850 reais, além de 50 mil... Ah, eu não vou ler Uuuuh... Que tia, que tia Dois os da segunda, vai, vitor, só que só vez aí tem roda Gostei, ó, que tia, amor Gostei, que tia, amor Gostei, que tia, amor Gostei, que tia, amor Gostei, que tia, amor Vai Vitor, roda. É... Proqueu! Proqueu! Proqueu voo era... Proqueu foi... Proqueu... Eu tô com o... E aí? São três tipos de... o vídeo é você no foco e aí eu peço a primeira foi calar o cinema tanto se fosse assim O ser é solitário. 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 O que é isso aqui? Uma faca. O ser é solitário. 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 O ser é solitário.